Olá, estudantes do terceiro ano! Tudo bem com vocês? Vamos para a nossa aula 99 de Língua Portuguesa. Eu sou a professora Simone e fico com vocês na aula de hoje. Mas antes, vamos para os nossos recadinhos importantes. Ao sair de casa, use máscara. Lave as mãos com água e sabão e, se possível, álcool gel. E, neste momento, mantenha a distância, ok? Os seus materiais, com certeza, já estão próximos de você. Mas vale relembrar o que é que vocês vão precisar para a aula de hoje. Caderno, lápis, borracha e o apontador, ok? Eu tenho certeza que já está bem próximo de você e você não vai precisar de muito tempo para procurar. Então, eu vou pedir a vocês que anotem lá no caderno a data de hoje, o seu nome completo. E, aula 99, terceiro ano, LP, de Língua Portuguesa, ok? Eu vou dar um tempinho e já voltamos. E, aula 99, terceiro ano, LP, de Língua Portuguesa, ok? Eu vou dar um tempinho e já voltamos. Vamos lá. 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 Buscamos o significado da palavra rumos. Lembram? Muito bem. E no finalzinho da nossa aula eu apresentei para vocês uma expressão, um verso da Rosiana Murray. Vocês lembram qual era? Eu vou ler novamente para vocês. Que santo de casa não faz milagre. Lembram que eu falei que era uma expressão? E eu mostrei uma expressão. E eu mostrei uma expressão, como por exemplo, acertar na mosca. E que teria o sentido de acertar, ou seja, acertar no lugar certo, ou seja, acertar no lugar certo. Pois então, na aula de hoje, eu vou mostrar para o abacaxi. descascar o abacaxi, descascar o abacaxi, descascar o abacaxi é uma outra expressão. Descascar o abacaxi, descascar o abacaxi, descascar o abacaxi, descascar o abacaxi pode ter esse sentido. Mas olhem a imagem que aparece ao lado. Olhem só. Uma pessoa com as mãos na cabeça parece estar bem preocupada. E várias pessoas trazendo informações, trazendo blocos de notas, celular, lápis, computador, enfim. Essa pessoa parece estar bem encrencada. E ela vai ter que resolver com certeza um problema. Então, a expressão descascar o abacaxi pode ser descascar o abacaxi ou resolver o problema. Ok? Se você ouvir alguém dizendo assim, hum, tem um abacaxi para descascar, vá logo perguntando. É fruto ou é um problema? Ok? Foi só para lembrar. Eu tenho certeza que você buscou outras expressões também. Mas agora eu tenho um outro assunto para tratar com vocês. Hum, onde utilizamos a letra maiúscula? Lembram que a gente já viu em aulas anteriores que nós utilizamos a letra maiúscula em algumas situações. Tentaram lembrar aí? Estão buscando. Olha a pergunta para vocês. Onde utilizamos a letra maiúscula? Vamos pensar? Eu trouxe a capa do livro novamente para vocês observarem mais de pertinho. Eu quero que vocês observem ali em cima o nome da nossa autora, Rosiana Muhay. Conseguem visualizar? Passa o dedinho lá, bem pertinho. Observa. Muito bem. Então ali, eu trouxe escrito ao lado para vocês observarem melhor. Melhor, Rosiana Muhay. Ok? Observem que nós utilizamos a primeira letra em prensa maiúscula. Tanto no nome quanto no sobrenome. Olha lá. Então, nós utilizamos a letra maiúscula em nome e sobrenome. Ok? Bem, eu quero que vocês registrem lá no caderno de vocês que letra maiúscula, nomes e sobrenomes. Por quê? Porque o seu nome e o nome de todas as pessoas nós escrevemos com inicial maiúscula. E o sobrenome também. Bem, mas professora, eu tenho mais de um sobrenome. Todos os sobrenomes que você tiver, a letra inicial será com letra maiúscula. Ok? Nós já vamos verificar isso no nome da Rosiana. Tá certo? Anotem lá no caderno. Eu vou dar um tempinho para vocês anotarem. Tá bom? Eu vou dar um tempinho para vocês. 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 E agora, eu trouxe para vocês aí o nome e sobrenome da autora. Rosiana Murray, que é aquela que nós estamos trabalhando desde o início. Eu quero que você aponte o seu dedinho lá na tela. Ok? E agora, eu vou dar um tempinho para vocês, a letra imprensa maiúscula. Para vocês observarem. Lembram que eu falei que todos os nomes e sobrenomes começam com letra maiúscula? Mas tem um nome aí e sobrenome, que o sobrenome até pode ser da Rosiana Murray, mas o nome... Está faltando... Está faltando uma letra... Tentem identificar quando a professora estiver fazendo a professora estiver fazendo a leitura. Está ok? Olha só. Na primeira palavra. Rosiana Murray, marquei a letra R, imprensa maiúscula, e marquei a letra M, imprensa maiúscula também. Rosiana Murray. Ok? Você colocou o dedo nesta daí? Identificou o nome da autora? Então, se você identificou o nome da autora aí, você acertou. Vamos ver outra. Olha só. Aquela ali do lado. A letra R, com imprensa maiúscula, e a letra M, imprensa maiúscula também. Mas agora eu vou ler para vocês. Olha só. Rosana Murray. É o nome da nossa autora? Não. Não é o nome da nossa autora. Então, essa a gente descarta. E a última ali embaixo. Escrita toda em imprensa maiúscula. Observem. Maiúscula e maiúscula. E toda ela está escrita da mesma forma. Ok? Aí está escrito Rosiana Murray. Se você identificou que aí está escrito o nome da nossa autora, parabéns! Você acertou. Mas agora, eu quero que você observe aqui no quadro com a professora, que eu vou mostrar como que a gente escreve o nome da nossa autora com letra cursiva, maiúscula e minúscula. Tá certo? Muito bem. Acompanhe aqui com a professora que eu vou escrever com letra cursiva, utilizando a letra inicial maiúscula do nome da nossa autora, Rosiana Murray. Letra cursiva maiúscula. E o sobrenome dela também. Acompanhe lá com a professora, ó. Deixamos um espaço, deixamos um espacinho aqui e vamos lá. Acompanhe aqui com a letra M, letra cursiva maiúscula, ok? E agora, eu quero que vocês acompanhem aí na tela com a professora, novamente, a capa do livro. E a minha pergunta é, onde mais nós utilizamos letra maiúscula? Ó, eu trouxe ali pra vocês, artes e ofícios. É o título do livro, ok? Eu trouxe escrito ali ao lado pra vocês visualizarem melhor. Observem, que está escrito com letra imprensa maiúscula e imprensa minúscula. O título do livro. Artes e ofícios. Então, onde mais eu utilizo letra maiúscula? Nos títulos. Muito bem. Então, você vai registrar lá no seu caderno. Títulos. Ok? Vou dar um tempinho pra vocês e já voltamos. Música Vamos lá. E em letra cursiva, como é que eu escrevo o título do nosso livro? Acompanhe com a professora. Eu vou escrever aqui no quadro e você vai acompanhar ele, tá bom? Olha só. Ó, letra A, maiúscula. E, O, FI, SI, OS. O maiúsculo também, ok? E, então, lembre sempre, título com letra maiúscula. Mas, onde mais podemos utilizar a letra maiúscula? Onde será? Eu trouxe aí pra vocês observarem. Acompanhem aí na tela. Olha só. O nosso, um fragmento do nosso poema, O Sapateiro. Observem que de um lado, ali em cima, a professora trouxe o título escrito todo em imprensa maiúscula. Ok? E, ali embaixo, a professora trouxe o sapateiro escrito com a primeira letra, a vogal O, e o S do sapateiro escrito com letra imprensa maiúscula. Ok? Mas, só aí, professora, observem ali, ó. A palavra sapatos, como ela está escrita ali naquele fragmento. Eu vou ler ali a estrofe pra vocês, pra vocês relembrarem. Olha só. Sapatos de todos os tipos, empilhados, usados, manchados, na oficina do sapateiro. E, ali embaixo, olha que interessante. A palavra sapatos está escrito com letra imprensa maiúscula e imprensa minúscula. Ok? Por quê? Porque nós utilizamos a letra maiúscula no início das estrofes. E você vai registrá-la no seu caderno. Início das estrofes, que é onde nós utilizamos a letra maiúscula. Ok? Vou dar um tempinho pra vocês e já voltamos. E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Muito bem. Eu trouxe aqui a nossa estrofe escrita com letra cursiva. Mas eu trouxe sem o título e eu trouxe sem a primeira palavra da estrofe. Para que vocês observem como é que a professora escreve. Tá certo? Então, olha lá. Qual que era o nosso título mesmo? Do nosso poema. O sapateiro. Vamos escrever aqui. O sapateiro. Virou o sapateiro. Ok? E aqui? Vocês lembram qual palavra era? Sapatos. Com a letra S maiúscula. Porque no início das estrofes nós utilizamos sempre a letra maiúscula. Então, olha lá. Então, olha lá. Sapatos. Olha só. sapatos. Deixamos um espaço. De todos os tipos. empilhados, empilhados, usados, manchados, na oficina do sapateiro. Ok? Muito bem, estudantes. E agora nós vamos observar um outro sinal. Eu vou mostrar pra vocês nessa estrofe que outro sinal é esse. Que eu quero que vocês prestem atenção. Olha só. É a vírgula. Observem ali. Ali nós temos uma. Em seguida nós temos outra. Vocês estão enxergando mais alguma aí? Hum. Temos mais uma ali. E a última ali. Mas, pra que é que nós utilizamos as vírgulas? Neste caso, a autora utilizou as vírgulas para separar como são os sapatos que estão lá na oficina do sapateiro. Certo? Que são de todos os tipos. Eles ficam empilhados, eles são usados, são manchados e ficam onde? Na oficina do sapateiro. O nome desse sinal é a vírgula. Nós vimos naquele fragmento de texto. E agora, observem aqui no flip com a professora. Olha só. Aqui, quando a professora escreveu a estrofe com letra cursiva, também a professora colocou vírgula. Eu vou marcar elas aqui pra vocês. Olha só. Aqui. Sapatos de todos os tipos. Nossa vírgula. Vamos lá. Empilhados. Usados. Manchados. Vamos circular nossa vírgula aqui. Ok. Na oficina do sapateiro. Aqui, nós temos também um outro sinal. Mas, aqui é um ponto final. Não é uma vírgula. E agora, eu tenho um desafio para vocês. Eu quero que vocês pensem. Olha só. O seguinte. Você conhece outra profissão? Com certeza. Isso eu não tenho dúvida. Por exemplo, professor, enfermeira, cozinheira, motorista. O que mais? O que mais que pode ser? Dentista, oftalmologista. Existem muitas profissões. O pipoqueiro. Eu quero que você pense numa profissão que você conheça. E eu quero que você escreva três materiais que o profissional utiliza. Ok? Vou repetir para vocês, para ver se vocês entenderam bem. Se você conhece outra profissão, você vai escrever três materiais que o profissional utiliza. Ok? Eu vou dar um tempinho para vocês pensarem e registrarem lá a profissão e três materiais. E eu já vou pensando aqui em qual é a profissão que eu vou trazer para vocês. Tá certo? Um tempinho para vocês pensarem. Ok. Um tempinho para vocês. Um tempinho para vocês. Um tempinho para vocês. E aí E aí E aí E aí Muito bem estudantes, eu pensei na costureira. Eu vou escrever aqui. E eu pensei em três materiais que a costureira utiliza. Ok? Ela utiliza linhas. Linhas. Ela utiliza agulhas. E ela utiliza tecidos, porque sem tecidos não tem como fazer nada, não é verdade? Então, vamos colocar aqui. Te... Se... Tecidos. Ok? Eu quero que você... Se você pensou em outra, tudo bem. Mas eu quero que você registre lá no seu caderno essas palavras. Então, acompanhe aí na tela. Vou dar um tempinho para vocês registrarem e já voltamos. Tchau. 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 costureira faz uso no seu trabalho, ok? No seu ofício. Então, vamos lá, olha só. Tecidos, 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 de, aqui, todos, todos. Os, agora tipos, vamos lá, tipos, vírgula, ok? Que outro elemento a gente tinha pensado? Agulhas. Agulhas. Agulhas e linhas. Agulha e linhas. O que eu coloco lá no final? Uma vírgula na oficina da costureira. Então, vamos escrever aqui, ó. Na oficina. Na oficina, de quem agora que nós estamos falando? Da costureira. Vamos lá. E agora nós colocamos um ponto final lá, ok? Então, eu vou ler novamente para vocês aí. Tecidos de todos os tipos. Agulhas e linhas. Na oficina da costureira. Ok? E nós temos a nossa vírgula ali. E nós temos a nossa vírgula aqui. Ok? Muito bem, estudantes. E agora nós vamos para uma outra atividade. Palavra dentro de palavra. Você com certeza já brincou disso. É quase que uma brincadeira. Ok? Acompanhe com a professora. Olha só. Aqui no flip. A palavra martela. Ok? Olha só. M. A. Mar. Té. Lá. A palavra martela. Lembram lá que o sapateiro martela o dia inteiro? Dentro desta palavra aqui. Que outra palavra nós encontramos? Vamos junto com a professora? A primeira palavra que nós encontramos. E você se quiser. Pode já ir registrando aí no seu caderno. Tá certo? É a palavra. Mar. M. A. R. Ok? Está aqui ó. Mar. E outra palavra. Me ajudem aí. Hum. O nome de um planeta. Muito bem estudantes. Percebi que vocês estão atentos. É a palavra martela. Vamos lá. M. A. R. T. E. Marte. Ok? Uma ou outra? Ali dentro da palavra martela. Hum. Com certeza é essa que você está pensando aí. A palavra tela. T. T. La. T. E. L. A. Tela. Ok? E que outra palavra? Conseguiram identificar a outra? É essa mesmo que vocês estão pensando. Eu vou escrever lado a lado. Tá bom? A palavra ela. Ela. E. L. A. Ela. Ok? Hum. Tem mais. Que outra palavra dentro da palavra martela? Muito bem, estudantes. Esta mesma. Arte. A. R. T. E. Arte. Tem mais alguma? Você conseguiu identificar mais uma palavrinha aí? Essa mesma. Muito bem. A palavra. Ar. Parabéns. Conseguiram acompanhar com a professora. Muito bem. Eu vou dar um tempinho para vocês finalizarem o registro das palavras lá no caderno de vocês. Tá certo? E já voltamos. Eu vou dar um tempinho para vocês finalizarem o registro das palavras lá no caderno de vocês. Eu vou dar um tempinho para vocês finalizarem o registro das palavras lá no caderno de vocês. Eu vou dar um tempinho para vocês finalizarem o registro das palavras lá no caderno de vocês. Eu vou dar um tempinho para vocês finalizarem o registro das palavras lá no caderno de vocês. Eu vou dar um tempinho para vocês finalizarem o registro das palavras lá no caderno de vocês. Eu vou dar um tempinho para vocês finalizarem o registro das palavras lá no caderno de vocês. Eu vou dar um tempinho para vocês finalizarem o registro das palavras lá no caderno de vocês. Vamos lá. Muito bem. E agora nós vamos montar duas palavras com as letras da palavra matela. E você vai pensar em outras, ok? Olha, eu vou escrever a palavra reta. R, E, T, A. Dá para escrever? Tá. Ó, R, E, T, A. Reta, ok? Mais uma. A palavra letra. L, E, T, R, A. L, E, T, R, A. Pense em outras e escreva no seu caderno. Eu vou dar um tempinho para vocês escreverem e já voltamos. Música Música Muito bem, estudantes. Agora que você já registrou, pense em outras aí, ok? E, para finalizar a nossa aula, eu trouxe o nome novamente da Rosiana Murray, escrita com letra imprensa maiúscula, imprensa maiúscula e minúscula e com letra cursiva. E o nome da Rosiana Murray, termina com a letra Y. Olha só, ali, ali e ali. E eu quero que vocês pensem em um nome de pessoa que comece com a letra Y. E na próxima aula, nós vamos verificar alguns nomes com essa letra, ok? Um grande beijos para vocês e até breve! Música